Às vezes, pelo menos, o que o doutor António Costa diz é razoável. Nós estamos de facto a conseguir dar a volta como país, estamos a conseguir vencer uma crise que foi muito difícil por causa do resgate. Estes números da redução do desemprego, chama a vossa atenção que há países na Europa com o desemprego em 25%. Mas no lugar do doutor Costa faria diferente, o senhor faria diferente, não teria uma postura institucional. Estou apenas a dizer, estou apenas a fazer um comentário àquilo que me pediram, ou seja, estes números do desemprego, chama a vossa atenção, são especialmente significativos porque acontecem em janeiro.